O que é que vai morrer? Me derrubar! Me derrubar! Cara, pra ter co-op só depende das pessoas acordarem, que até agora eu só tô vendo Breno abrindo a Steam aqui. Sabe o que é realmente triste? Que podemos viver a ponto de fazer um remake nessa saga, pior que é, mano. Porque Hollywood não tem mais criatividade pra porra nenhuma. Você pode aproximar, Nuggles! O cara conseguiu ferir meu herói, mano. E aí, Ulfric? A cidade era minha, mano. Eu lembro de ter visto essa cena da cultura em CGI, porque foi meio que um marco no mesmo visual. Foi uma das primeiras vezes que poucas pessoas fizeram CGI de milhares. Mas é, então. Se eu não me engano, era um dos lento cavaleiros correndo por linha abaixo. Ainda assim, os caras falam que a sensação era um terremoto, velho. Sinistro! O Frenerzink deve ter dado, apesar de não ter inimigo, né? O Frenerzink deve ter dado, mas sei louco! Por raio e sangue! Vem no meu irmão! Apenas as orelhas! Faça tudo, mas o Nuggles deles! Até a invasão. Porque a invasão vai chegar daqui a seis turnos, acho. Sete turnos, eu acho. Sete turnos. Lorde de Nergal! Criado e fechado em quartas! Lorde de Nergal! Tanto desespero! Soltador de Nergal! Eu sou ascendente! Sim, eu sinto o poder! Father Nergal! Father Nergal! Senhor Nergal! Senhor Nergal! Senhor Nergal! Agora que a gente chutou os exércitos daqui... O Vlad já voltou, né? Porque o Vlad não fica ferido por muito tempo... Se eu abandonar Piteldorf, ele vai se acercar de novo... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Eu sei que seria o Tamurkan para atacar a Num... Mas... Eu não tenho o luxo de esperar, gente... E para o Eureka se matar de novo, peraí... E para o Eureka se matar de novo... E para o Eureka se matar de novo... ... A Lutinha nos leva... E para o Eureka... E para o Eureka se matar... O Mãe diz que ela devia ser aria, mas eu nunca tenho o seu... Mas eu tenho o trem... E eu dou o trem... E para o Eureka se matar de novo... Não pode se desligar. Escolhido de Nurgle. Estude perto, fãs. Antes de dar a luz, a Bandeira de Espanha é muito bom para derrubar um bicho voador. Vamos aproveitar. Tem até uma magia de pêndulo, os vampiros... Pelo visto os vampiros querem uma surpresinha aqui, espera ai... Nós somos o canhão! Nós somos o canhão! Nós somos o canhão! Nós somos o canhão! O que nós somos o canhão! 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 Pode não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O que é que está preso lá dentro? Devuff, debuff e derrubo! Eu não sei se as animações deixam bater. O que é que está preso? 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 O que está preso? Ok, muito próximo. Vou mostrar 6, 4, 23 e 24 por martes. Um abraço de vocês! O que eu vou encontrar? É verdade! Apenas para a esquina! Um abraço de todos! O que é isso? Eu não quero, Thiago! O que é isso? Isso é certo que ele foi um grave. Coloque-se o Mecathor, desenho de ninguém, malvado e malvado! Um turno semelhante! Espalha-se! O Flavio desce! Agora de voar, agora de voar Agora de voar Acabou-se Só ver como recebeu o recado ainda que acabou Daemon Prince O Marca é só level 4 Então beleza Deus Incarnate Tanakan Deathbrunner Daemon Prince Daemon Prince Se eu fizer uma dessa daqui Já vai estar quase no crescimento que eu preciso Só melhorar essa daqui e pronto É só focar em fazer dinheiro Aqui ainda falta muito Vou tirar essa daqui Acho que eu não esqueci ninguém O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega a cidade, meu querido Vou ter que pegar uns nurses emprestados desses meus aliados aí porque eles estão muito com medo A gente percebendo que o maior erro da vida dele foi ter me atacado, achando que eu não ia voltar aqui A gente percebe que o maior erro da vida dele foi ter me atacado A gente percebe que o maior erro da vida dele foi ter me atacado A gente percebe que o maior erro da vida dele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado A gente percebe que ele foi ter me atacado P帆 Squirrel O Wong A gente percebe que ele foi ter me atacado Uma adição maravilhosa para meu arsenal! Eu não tenho interesse em pegar aquelas adeiras de cima por enquanto. Fechar a província aqui. Bom, a renda está positiva por enquanto. Vamos ver por quanto tempo. Vamos ver. Na verdade eu vou melhorar a Midland aqui mesmo. Agora eu vim vindo para cá. 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 O decreto é aqui né? Não! Não sobra dinheiro para nada então só passemos É tudo para você, meu pai Você fala com Tammakon, escolhido de Nurgle Boa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Carvalho dos tempos. Tchau, tchau. Não recua, vai pra cima, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Hummm Eu quero estar com uma cidade ainda, só que leve Não, tudo bem Uma cidade já está com uma cidade Eu não tenho dinheiro O cara já fez a missão dos dois. Vamos se aliar ao Ezar. A missão dos outros caras, né? A missão dos outros caras. Eu trago a missão dos outros caras. A alegria da doença. A missão dos outros caras. A batalha traz a morte. A morte traz a descanso. A maravilhosa dia! A morte traz a morte. 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 A infelizmente e usa. A dominação através da descanso. Se passasse por ele essa praia de andar menos, ajudaria bastante a minha vida Para o Princese O Princese escuro Glórias ferramentas de caos Morte Que a Axo Arathus Que a Axo Arathus Vem para o rei Maculo Senhor das Pragas Parece que foi solicitado mamute, mas só posso ter um mamute Lobosomem também posso colocar Quem é que tocou o lobosomem? Tira esse daqui Falta de mamute vai amassar brigado Tira a mão para o campo de batalha Do sapo é qual? É do grande impuro Eu peguei o grande impuro e não peguei o dragão sapo Muito estranho Eu vou falar com o cavalo Lá O que é que eu vou fazer? Noxista Lá Não é que eu sou Caralho É isso. É isso. É 6, 7 horas mesmo que eu vou jogar, então depois disso nem adianta aparecer 6 horas aqui que eu vou jogar uma horinha só. É isso. 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 É isso.